Ela tá no pique da frose, então vou mandar pra tu Ela tá no pique da frose, então vou mandar pra tu Caralho, que mulher gostosa, toma no cu E a piroca é tipo 3 balas Toma, 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 toma E a piroca é tipo 3 balas, toma, toma, toma Joga a buceta pro alto piranha, tá do jeito que você gosta Joga pro Gui MS, joga com a miga gostosa Vai rebolar gostoso aqui na frente da tropa Vai rebolar gostoso aqui na frente da tropa Vai rebolar gostoso aqui na frente da tropa DJ que MS tem que respeitar E a piroca é tipo 3 balas, toma, 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 toma E a piroca é tipo 3 balas, toma, 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 toma Joga a buceta pro alto piranha, tá do jeito que você gosta Joga pro Gui MS, joga com a miga gostosa Vai rebolar gostoso aqui na frente da tropa DJ GMS, tem que respeitar DJ GMS, tem que respeitar